Deus achado que não há mais solução Choras por não ter quem te dá a mão Quero lhe falar de meu Jesus Está há muito tempo querendo te ajudar Jesus é a solução Pega a sua mão e venham aceitar Pois as duas lá na cruz ele abri Então abra seu coração Quando a solidão aperta você Você pensa em tudo Mas nada você vê Quando você está Perdo da solução Aparece o pestilho Pra você ir pro chão Jesus é a solução Pega a sua mão e venham aceitar Pois as duas lá na cruz ele abri Então abra seu coração Saiba que sua vida vai mudar Quando ele no seu coração entrar Tudo vai se transformar Tudo vai se transformar Quando você pra Jesus entregar o seu coração Jesus é a solução Jesus é a solução Jesus é a solução Pega a sua mão e venham aceitar Pois as duas lá na cruz ele abri Então abra seu coração Seu coração Coração Oh, 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 oh